Seguinte pessoal, aviso rápido aí, manos, acabou de chegar aqui, velho, a nova temporada, né, o novo passe do Major aí, cara, tá custando 100 reais, beleza, tem a versão mais padrãozinha de 52 aqui, e tem a versão que vem com aqueles tokens pra você comprar a caixinha do Major, tá custando aí 95 reais, 5% de desconto, aproveitem, e também vai sair os stickers aí, os stickers de assinatura só vai sair depois do Major, infelizmente, eu sei que tem muita gente esperando o Gowling aí, não veio o Gowling, talvez venha depois do Major, né, e manos, é, contender stickers aqui, o patch, veio aqui dos times aqui, ó, Legend, Challengers, e os contenders, contenders, não sei o significado disso aqui, mas os desafiantes, os legendários, os contenders, não sei, e manos, top pra caramba aí, beleza, é, corra aí, compra aí, mano, abre agora, que você dropar um douradinho agora, você vai estar ganhando uma grana preta, tá ligado, então é isso, manos, bora lá, eu vou abrir alguns, mas eu vou deixar pra abrir mais quando chegar aquele desconto de 90% lá, que fica 1 real sempre, beleza, então bora lá, valeu, vídeo rápido aí pra você.